Programa Auto Mais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com um DNA da aventura. Olá! Está na hora de acelerar aqui na TVR. Nesta semana que antecede o Natal, abrimos a nossa temporada oficial de programas especiais. Prepare-se para curtir uma seleção de matérias super legais e que você pediu para rever. O Auto Mais especial está só começando. O Fiat Mobi chegou apostando em mobilidade e conectividade. Mas agora investe em mais uma característica. A Aventureira. E o Benegomes conferiu. O Mobi foi desenhado também para transmitir robustez. Mas como se trata de um carro pequeno, compacto, ele tem tudo a ver mesmo com o trânsito congestionado das grandes cidades. No entanto, com esta versão aqui ele ganhou alguns recursos para criar um pouco mais de intimidade com os pisos de terra. É o MobiWay. Desde junho passado, o MobiWay é a mais nova opção para quem se encanta com esse carro recém-chegado. O kit visual aventureiro já é conhecido de outros modelos Fiat, com barras de teto, molduras nas caixas de roda, para-choques encorpados e o adesivo com o nome da versão na tampa traseira. Interessante mesmo é que o Mobi, para ganhar a assinatura Away, recebeu alterações técnicas de verdade. A suspensão foi elevada, com molas e amortecedores específicos para a versão e o carro recebeu uma barra estabilizadora e novo coxinha hidráulico no motor. Isso significa, na prática, que esta versão aqui tem um comportamento diferente sim. O MobiWay ficou mais firme nas manobras. Juntando alteração na altura do carro, na suspensão, dá para dizer que ele ganhou desenvoltura para os pisos de terra. Agora, claro, nada muito radical. Dentro, traz tecidos exclusivos e os demais itens disponíveis para o Mobi. A versão aventureira é oferecida em duas opções, o Away e o Away On, esta que vê aqui, e é a mais equipada. Rodas de liga leve com desenho próprio, faróis de neblina, sensor de estacionamento e sistema multimídia Connect integrado ao painel são destaques dos itens de série. O que continua não exigindo muita apresentação aqui é o conjunto motor e câmbio. É o 1.0 flex, sempre acompanhado da transmissão manual de cinco velocidades. E esse, eu lembro, não é o ponto forte do Mobi. Mas é com esse conjunto que o Mobi cumpre a outra promessa, né, de eficiência energética. Tanto que conseguiu a letra A nos testes de consumo do IMETA. Sim, A na categoria, mas ainda B na classificação geral. Para dar uma referência, o motor 1.4 flex da própria Fiat, que é maior, tem números melhores de consumo com o novo Uno. Então, é preciso considerar bastante a simpatia pela proposta do Mobi. Esse é um ponto positivo dele, sem dúvida, pois no último mês já vendeu mais que o seu concorrente direto, o Volkswagen Up. Quando surge um problema em seu carro, você lembra de consultar o manual do proprietário? Difícil, né? Ah, fique tranquilo, você não é o único. Mas que tal mudar esse hábito? Você vai sair ganhando! Se aparecer uma luz acesa no painel, depois de ligar o seu carro, o que você faz? Eu rezo. Brincadeira. Não, eu vou procurar informar através do concessionário qual é a razão dessa luz, se eu não souber. Você já leu o manual do proprietário do seu carro? Não, nunca li. Não? Nunca li. E se aparecer um dia uma luzinha no seu painel, o que você faz? Ah, cara, eu levo no mecânico para ver o que acontece, porque eu não mojo nada. Só leio quando dá pau. Só quando dá problema? É, só quando dá problema. E quando esse problema acontece, aparece uma luz no painel do seu carro e o que você faz? A primeira coisa que você faz? Senta e chora. É, só sentar e chorar. E depois disso? Liga para o mecânico e fala, ó, o que está acontecendo? Mas e o manual? O manual fica para depois. Ligar na concessionária, procurar um mecânico, sentar e chorar ou até rezar, é tudo que você não precisa fazer. Quem garante é o Alessandro Rubio, técnico do Centro de Experimentação e Segurança Viária, o SESB Brasil. Ele é feito para o proprietário do veículo. Então a linguagem dele é uma linguagem simples e fácil de ser entendida. Você vai encontrar diversas informações que vão ser úteis e vão ser fáceis de você obedecer e seguir essas regras para você ter uma boa condução do seu veículo no dia a dia. De acordo com o especialista, todas as informações encontradas no manual são fundamentais para a segurança do motorista, passageiros e demais envolvidos no trânsito, como pedestres, ciclistas e motociclistas. O manual do proprietário mostra como você tem que parar em uma situação de perigo. O carro quebrou? Qual é a sinalização que você deve manter? Qual a distância que você deve colocar o triângulo? Ah, nesses casos você sai do achismo. Me falaram, eu acho que tem que ser 10, 20, 30 metros. Não, a informação está exata no manual do proprietário. Ali você está livre de levar uma multa por uma sinalização indevida. Então você vai saber como se comportar nesses casos. Ainda de acordo com o SESB, as informações escondidas no porta-luvas podem evitar uma visita à concessionária ou a uma oficina mecânica independente. Isso porque, ao ler previamente o manual, o condutor terá condições de identificar qual é o problema apresentado no veículo quando apenas uma luz do painel acender. E isso, alguns motoristas já estão fazendo. Uma vez acendeu uma luz no meu painel, aí eu fui no manual e dei uma lida e vi que era. Estava faltando gasolina no reservatório. Nós temos um caminhão, quando apareceu uma luz no painel acusando, eu fui procurar saber no manual. Era uma água no filtro de óleo que acumulou. Hoje voltamos a falar dos compactos. Está aí um segmento que oferece muitas opções para o brasileiro. E um dos bem badalados é esse aqui, o Ford K, que passou pelas mãos do Benê Gomes. Em 2014, o K ganhou uma nova geração, passou por uma mudança radical e ganhou um belo fôlego para disputar um dos segmentos mais concorridos aqui no Brasil, o dos hatches compactos. O resultado foi bom e por alguns pontos que, se você ainda não prestou atenção, vale observar. Basta entrar no K para perceber como o projeto da nova geração deu outra vida a este modelo Ford. Apesar de compacto, o K ganhou em espaço interno, com mais conforto na frente, claro, mas sem comprometer a acomodação para quem senta atrás. E um ponto positivo, tem 21 porta-objetos. Já o volante, além do encaixe fácil e confortável, atende bem ainda na hora de acelerar com duas boas opções de motor. Um ponto zero de três cilindros e um ponto cinco de quatro cilindros, ambos bicombustíveis, os quais garantiram nota A no programa de etiquetagem veicular do Inmetro. Para os que valorizam agilidade, aliás, um ponto que a gente procura sempre num carro pequeno. Pode contar com isso neste K com motor 1.5 flex, de 110 cavalos com etanol. Ajuda ainda na condução, a direção com assistência elétrica e o câmbio manual, que tem engates justos e é bem agradável nas trocas. Isso sem falar do peso, de apenas 1.007 quilos. E outra vantagem deste projeto atualizado é que traz correções dos erros das gerações anteriores. Exemplo, agora tem porte mais avantajado e dificilmente você vai raspar a dianteira em valetas ou saídas de estacionamento. Para arrematar, o K é bem equipado desde a versão de entrada, com direito a importantes itens de segurança, como os freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem e controle de frenagem em curvas. E na versão topo de gama SEL, oferece até controle eletrônico de estabilidade e tração, além da assistência de partida em rampas, equipamentos encontrados só em modelos do andar de cima. Bem, e com essa receita, em 2015 o K ultrapassou as 90 mil unidades vendidas, sinal de que conseguiu impressionar o brasileiro. Já conhece a loja do AutoMais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do AutoMais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na AutoMais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife AutoMais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br O AutoMais Especial faz uma rápida pausa, mas fica aí que já já voltamos com muito mais. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 0 operadora 11 99363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Arena Show Car Arena completa para eventos de arrancada Drift Encontros de carros e motos Arena Show Car Oferecimento Demarque Blocos Acelerando seu projeto com segurança e economia MP Retífica Motores nacionais e importados Apoio Programa Auto Mais E TBR A emissora que mais cresce na região O futuro chegou, Piano Lindo Estamos de volta com o Auto Mais Especial Aqui na TVR A temporada das corridas está chegando ao fim Mas ainda dá tempo de acelerar Aqui no Auto Mais Racing Hoje temos Stock Car Neste ano você acompanhou aqui no Auto Mais Uma série de reportagens sobre o universo da Stock Car A principal categoria do automobilismo brasileiro E chegou a hora de saber como foi a última etapa Disputada em Interlagos Que consagrou um novo caminhão Confira A Stock Car está de volta ao Autódromo de Interlagos Agora para a última etapa E antes mesmo dos treinos começarem A gente conseguiu aqui um tempinho com o Rafael Abate Para fazer uma análise do que foi esse ano A Stock Car chegou aqui com dois candidatos ao título O Rubens Barrichello e o Felipe Fraga O que você pode falar desses seus dois adversários Mas que também são pilotos de altíssimo nível? Bom, os dois pilotos são, não tem nem o que falar São dois exímios pilotos Uma comparação muito bacana que a gente consegue fazer entre os dois É a questão da idade Então o Felipe Fraga é um dos pilotos mais jovens da categoria Enquanto o Rubens Barrichello é o piloto mais velho da categoria Com um histórico que para mim é um dos melhores pilotos do mundo Que tem os melhores currículos que alguém já pode ter Foi o piloto que mais correu de Fórmula 1, inclusive Então eu acho que isso mostra o quanto a categoria é competitiva E consegue trazer esse duelo entre jovens e os pilotos mais experientes O Felipe Fraga tem 21 anos de idade e o Rubens Barrichello tem 44 Rafael Abate, você já esteve nessa posição de disputar títulos Especialmente na categoria de base da Stock Car O que esses pilotos vão fazer? Como é que eles chegam no fim de semana? A abordagem tem de ser diferente ou tem de ser um fim de semana comum? A abordagem tem de ser diferente E nesse caso você tem duas estratégias Uma estratégia é do Fraga, que tem uma liderança no campeonato E a outra estratégia é do Rubens Barrichello Que está buscando o título, que está alguns pontos atrás Então o Rubens tem que fazer uma estratégia um pouco mais arriscada E o Fraga é uma estratégia mais conservadora Então basta para ele chegar na corrida Ele não pode bater de maneira alguma Precisa fazer uma corrida conservadora De repente evitar algumas disputas Até deixar um carro ultrapassar se for necessário Para garantir o título Você falou das estratégias que são diferentes E as corridas também são, elas têm regras diferentes Explica para a gente como é que vai ser essa prova aqui de Interlagos Ela não tem um sistema de rodada dupla Uma prova única, valendo o dobro dos pontos Isso mesmo, essa prova de Interlagos Na verdade no ano, até explicar o campeonato de uma maneira geral São 12 etapas 9 delas são rodadas duplas E outras 3 são rodadas especiais Então a primeira do ano é a prova em duplas A outra prova é a do milhão E a terceira prova é a final Essas 3 provas são uma única corrida E a grande diferença da última prova É que a pontuação é dobrada Então essa prova vai ser um pouquinho mais curta De 40 minutos E a gente não vai precisar fazer pit stop E os puxes também, puxes tu pés Vai ter uma duração um pouquinho mais longa Então é uma prova um pouco diferente Muito parecida com o que foi na corrida do milhão Bom, vocês ainda vão ter a oportunidade De ver tudo o que aconteceu Para o Rafael Abate aqui Nesse fim de semana de Interlagos Mas antes ele tem uma curiosidade Para mostrar para a gente Como funciona um volante de Stock Car Bom, esse aqui é o volante de Stock Car É um volante todo feito em fibra de carbono A parte de trás nós temos o pedal shift Para fazer a troca de marcha Então marcha sobe, marcha desce Nós temos o botão de ultrapassagem aqui em cima Nós podemos utilizar em alguns momentos da corrida Onde o carro ganha até 100 cavalos de potência Outro botão é o do rádio Para a gente se comunicar com a equipe Definir estratégia Eles nos avisarem se tiver alguma bandeira amarela Uma bandeira vermelha Isso aqui é a luz de chuva Em caso de chuva Para a gente ficar melhor sinalizado na pista Para os outros pilotos Nós temos o limitador de boxe Que limita o carro a 50 km por hora Nós temos o pisca alerta Em caso de algum acidente Ou se o carro parar no meio da pista O botão de cooler Ele aciona uma camiseta Que tem uma serpentina de água E refrigera o piloto Esse aqui é o botão de desembassador do carro Em caso de chuva Se tiver embaçado o vidro Botão de drink Para tomar uma aguinha No momento do safety car Para a gente se recuperar um pouquinho Da adrenalina E o botão de esguicho Se o vidro estiver muito embaçado A gente consegue jogar uma aguinha E usar o limpador Na decisão do título Em Interlagos Quem se deu melhor Foi Felipe Fraga Em uma corrida de baixo de chuva Ele adotou mesmo Uma estratégia mais conservadora E conseguiu chegar em décimo O suficiente para ser campeão Rubinho foi o segundo colocado Rafael Abate não terminou a prova Mas teve uma avaliação positiva Da segunda temporada dele Na Stock Car Acho que ele evoluiu bastante E se ele continuar o trabalho dele Com certeza ele vai chegar No objetivo que ele quer A gente largou de trás Fiz uma boa largada Recuperei já 5 posições Na primeira volta Mas infelizmente Tive um toque aí Na terceira volta Me jogaram para fora da pista E com essa batida A gente acabou ficando de fora Da disputa Dessa última etapa Que é tão importante Com essa pontuação dobrada Então é uma pena Mas estou muito feliz Por esse ano de 2016 Tivemos ótimos momentos Fizemos quase um tão sonhado pódio Chegamos na quarta posição Em Santa Cruz do Sul Tivemos alguns bons momentos Também em Londrina Curitiba Largamos na Poli Em segundo Grandes disputas Então foi um ano De grande aprendizado Para mim E espero continuar aprendendo Cada vez mais No automobilismo Eu acredito que ainda Eu sou um piloto jovem E tenha muito para aprender E tenha muito para aprender Para ninguém botar defeito O 718 Boxster Mal estreou a nova nomenclatura Adotada pela Porsche E agora já temos O novo 718 Caimã Que segue a mesma linha Mas enquanto ele não chega ao Brasil A gente dá uma conferida nele Aqui no Automai A Porsche aproveitou o salão de Pequim Para mostrar a versão renovada Do cupê Caimã Modelo que também ganha O novo formato de nome Criado pela Porsche Agora Ele é um modelo de entrada Da série 718 Pequeno no tamanho Mas gigante em performance Sob o capô Tem o mesmo novo motor turbo De quatro cilindros Do 718 Boxster Um 2.0 de 300 cavalos Ah E sem esquecer Do 2.5 Biturbo Que entrega 350 cavalos Na versão S No visual O 718 Caimã Está mais musculoso Com entradas de ar amplas E novos faróis As lanternas tridimensionais Também ganharam novas formas E entre elas Foi incorporada uma faixa em preto Que acrescenta uma pitada adicional De sofisticação É nela Que está estampado O logotipo da Porsche E logo acima A asa traseira Com materiais de alta qualidade E boa ergonomia O interior está à altura Do que se vê por fora O novo volante esportivo É inspirado no 918 Spyder Assim como as diversas opções De conectividade disponíveis Como o Apple CarPlay Aliás O sistema multimídia E o pacote de som Agora são padrão Em todas as versões O novo 718 Caimã Teve sua dinâmica Aperfeiçoada Com novas regulagens De chassi Suspensão E direção Para quem gosta De chegar ao limite Há opções de pacotes Como o Sport Crono Que permite aumentar A agressividade do carro Por meio de um botão No volante Tem também o sistema De suspensão ativa Que rebaixa o veículo Em até 20 milímetros Dependendo da versão Bem, outra boa notícia É que sua vinda para o Brasil Já é certa Só falta saber Quanto vai custar Essa brincadeira O Auto Mais especial De hoje fica por aqui Mas você já sabe Que pode seguir curtindo Outras notícias E vídeos exclusivos Produzidos pela equipe Do Auto Mais Faça agora sua inscrição Em nosso canal no Youtube Auto Mais Oficial E acesse também O nosso site automaistv.com.br Nós do Auto Mais Desejamos a você E toda a sua família Um Feliz Natal E antes de irmos embora A gente deixa você Dar uma espiadinha No que teremos No próximo programa Auto Mais O seu programa de automóveis Aqui na TVR Programa Auto Mais Um oferecimento Mais de Jaguar Land Rover Siga seus instintos E venha para o lugar certo Você sabe onde fica Essa galeria pré-histórica De 50 mil anos? Se você for sempre Para os mesmos lugares Nunca vai descobrir Novo Discover Sport Chegou o carro que faltava Para quem nasceu Com o DNA da aventura SHIP E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.